Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda em Pernambuco nesta segunda-feira. Ela vai inaugurar o primeiro trecho da adutora do PAGEU, que já começou a levar água do Rio São Francisco a famílias que sofrem com a seca no sertão pernambucano. O repórter Leandro Alarcon está no município de Serra Talhada e tem as informações. Bom dia, Malu! A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco aqui em Serra Talhada, a 400 quilômetros da capital pernambucana, Recife, onde participa da inauguração do primeiro trecho da adutora de PAGEU. Essa adutora, que tem 118 quilômetros de extensão, já beneficia cerca de 90 mil pessoas aqui da região. Em janeiro, um colapso de água foi evitado graças a essa obra. Essa primeira parte do projeto custou 198 milhões de reais e, quando estiver completamente concluído, vai ter quase 600 quilômetros de extensão. A adutora vai buscar água do Rio São Francisco para abastecer 29 municípios de Pernambuco e da Paraíba. Também será feita a entrega de 22 máquinas retroescavadeiras a municípios do estado de Pernambuco. É com você, Malu! E após visitar Serra Talhada, em Pernambuco, a presidenta Dilma segue para Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde vai participar da Missa das Vítimas dos Deslizamentos de Terra. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da inauguração do sistema adutor de PAGEU. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão.